Oi gente, gente, se vocês viram meu último vlog de show, que eu fui pro show do The Weekend, eu estava com esse indivíduo aqui também, deu oi indivíduo, e aí agora ela tá aqui comigo, vou buscar ela hoje no aeroporto e já tô levando ela pra rolê, então, esse é meu fit, que eu tô indo pro show, não sei, só foi uma receita de hoser, eu comecei a escutar ele só em novembro, essa daqui, começou a escutar no total de 20 minutos atrás, ah, não foi 20, uma hora, ah, tá bom, mais ou menos, eu não sei que tipo de maquiagem eu vou fazer, eu também não consigo procurar inspiração, a gente tá sem internet aqui nessa casa, mas eu não quero também passar muita maquiagem, porque aqui é muito calor, tenho certeza que ainda mais que o calor humano, ele tá suando, olha isso, a gente não tá bem, gente, eu tô aqui de viagem, calma aí, eu acredito em você, eu acredito, ah, então, gente, Rosier, quando o show lançou e os tickets esgotaram, eu nem tava aqui, nesse país, então, eu comprei muito recente e tive que eu comprar por título City Geek, outro aplicativo, eu tava com medo dos tickets não chegarem, mas eles chegaram, se não chegarem, acho que é, não chegarem, não chegarem, mas eles chegaram, hã? Chegaram? Aí, chegou, olha os dois centímetros aparecendo agora, os dois que é? Os dois centímetros aparecendo agora, ah, de altura, de pi, eu descobri, gente, que eu tenho 1,65 e ela descobriu hoje que tem 1,62, eu jurava que eu tinha quase 1,70, eu achei que você tinha 1,67, por aí, se você aí, gente, que tá assistindo, acha que você tem 1,65, a probabilidade é que você não tem, eu tenho, porque eu sou especial e muito legal, assim, você? Não tem, você não é especial nem legal. Você mediu hoje? Ela sim, eu sim. Amiga, será que eu moro num lugar que tem sol o tempo todo, vou pegar um pouco mais de cor? Não, é. Você vai parecer minha mãe, tipo, uma bananinha cheia de pontinha. É porque, tipo, eu tô acostumada, mas aí aqui parece que tá muito mais evidente. É porque eu tô de preto e você tá de branco e eu sou amarela, olha isso, não é nem a tonalidade, eu sou amarela, você é rosa, mas eu quero fazer uma maquiagem tipo coloridinha, mais animadinha, será que eu uso um verde, um vermelho? Vermelho é mais The Weeknd, né? Acho melhor verde. Eu não quero parecer uma gótica, tá ligado? Me dá conta. Adoro as góticas aí, se você é gótica e me segue, eu te amo. É, não, é, não, nada, mas eu tenho cara de criança, se eu com essa cara de criança ficar tentando ser alternativa, todo mundo vai ficar, tipo, volta pro primeiro ano, entendeu? É creme? É. Um cabelo. É, viu. Eu já vi agora. Eu comprei esse gelzinho aqui, de sobrancelha. Esse postinho não me parece muito plático pra algo de sobrancelha. Digamos assim, sei lá como é que você's enfiado. Não consegue usar ele enfiado. Não, eu não enfio, eu uso de ladinho. É. A gente consegue 5 minutos ou 6 Sem tentar tá com a mulher Olá, meninas, tudo bom? Eu conheço duas músicas dele Tô conversando com ele, você pode parar de atrapalhar Conheço duas músicas dele Isso, mas Eu não quero dormir Quem me ensinou a palavra papinho Eu acho que tem que ser presa Eu achei que Ó, que já tá meio Dark Mas o verde, tipo, musgo Meio, ele é Você acha que ia dar uma É, dá uma cor, mas ele não fica muito Não falou, mas eu vou falar É um brinquinho que eu tenho, gente Se vocês já viram House Moving Castle, vocês Provavelmente sabem Bem, você não ficou olhando pra orelha dos outros enquanto eu vi no filme, né Mas acho que deu pra entender Ou se você fica, eu vou Eu tenho uns palitinhos bem fininhos Ela falou, por que você usa isso? Você pode ir pra eu jogar brilhante Ela, tipo, não precisa disso Olha lá, precisando Olha lá, precisando Olha lá, precisando Gente, a gente fala disso toda hora Eu não sei nem porque a gente se comunica ainda Eu não sei porque que a gente Gasta fôlego Saliva É, vai Pra eu poder ficar conversando Às vezes ela fala algo pra mim Eu, tipo, já fiz Aí eu falo algo pra ela Ela, tipo, pensei nisso agora Não tem porquê Literalmente não tem porquê Acho que a gente tá Pra chegar ao ponto que a gente não vai nem se comunicar mais Olha, parou o vlog, né Beijo pra vocês no show Gente, eu não sei se vocês estão vendo Isso daqui é uma parede Olha o que a pobreza faz Eu tô É, é, é tipo, parede, teto Eu tô literalmente encostadinha Último negócio Eu juro, na verdade eu acho Que ele vai tá ali Eu vou conseguir ver e vocês também? Não Mas vai, ele vai tá por ali Meu zoom tá aqui, mas cadê a qualidade do zoom? A gente vai ver Como que ele vai tá ali A paz no calor da performance. Eu vou achar o meu lar e a primeira coisa. Eu vou achar o meu lar e mais do que eu não estarei. Eu vou achar o meu lar. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, cheguei do Rosier Eu não tô sem voz Porque eu gritei muito menos do que eu achei que eu iria Muito bom Incrível Mas eu vi, tipo, no telão E mesmo assim o telão era pequenininho O telão era grande? Não, era grande Mas ele tinha um telão no meio também Que eles podiam ter ligado, mas não ligaram Mas tudo bem As coisinhas que eu comprei de... Ele tava vendendo um pôster pra cada cidade Pôster e pin, né? E aí, essa é a de Orlando E eu lembro de eu ter pensado Eu espero muito que o pôster não seja azul Porque eu tô querendo botar na minha parede E eu não acho que azul combina com a vibe no meu quarto Mas é azul Mas é lindo Então eu vou ter que dar um jeito de combinar Aí, gente, eu também comprei Complei Uma blusa Eu vou cortar Provavelmente o pescoço também Porque vocês já devem ter visto Que eu tô usando muito a blusinha assim De ladinho Atrás É tipo Unreal, on Earth A tour E tem em todos os lugares que ele foi Orlando tá em... Tem muito lugar aí na peli E aí também eu comprei Uma bolsinha Porque tava tipo 20 dólares Eu achei muito barato as coisas dele de merch É... E é tipo Super bonitinha E vou 100% usar no dia a dia Descrito rouser também Se eu não quiser algo muito estampado Eu tipo uso desse lado E aí é só preto Descrito rouser Mas é isso Espero que tenham gostado Beijinho Tchau